Gente, tudo bem? O meu papai... Eu tô aqui com a minha irmã Isabela Ela tá com o vestido de gatinho E o meu papai Leandro acabou de achar uma joaninha E a gente vai filmar Eu vou filmar ele pegando pra vocês, tá? Vamos pra mostrar? Sim, eu vou mostrar aqui Será que ela vai voar? Ela voou! Voou a joaninha, pessoal? Pera, dá um pause aí que a gente vai procurar ela Tá Gente, achamos ela de volta Achamos, achamos Eu vou pegar, vou pegar assim Peguei E eu peguei a nossa joaninha aqui, ó Peraí, Isabela Mostra aqui Uma bolinha preta, uma joaninha Eu quero ver, Lorena Tá certo, gente Ó, Lorena Olha que fofinha, Isabela Ah, caiu Tá na sua roupa, Isabela Deixa eu pegar Tá na roupinha da Isabela Que legal Dá o joinha Pra Lorena E também Pra Isabelinha Que vai ser legal Pro nosso canal Bem radical Beijão pra todos vocês Tchau, tchau Foi muito legal estar aqui com vocês E aí Ooooooooh